Por meio de nota, o DENIT informou que o trecho da reverida ponte possui contrato de manutenção vigente. Vamos então atualizar a notícia com o repórter Miguel Brás, que está aqui em Governador Valadares e que há pouco conversou com moradores da região. Boa noite pra você, Miguel. Saulo, boa noite pra você, boa noite a todos que terminam a semana conosco aqui pelo MG Record. Olha só, nós conversamos com alguns moradores e eles estão bastante preocupados com a situação da ponte. Agora, com essa questão do acidente, a preocupação se torna ainda maior, principalmente para quem precisa de ir à cidade ou até mesmo deslocar para outros municípios. A ponte está interditada e o caminhão envolvido no acidente ainda não foi retirado do local. Como a gente vê aí nas imagens, algumas pessoas até se arriscam a atravessar a ponte e alguns veículos estão do outro lado da travessia. A empresa responsável pelo reparo do trecho da BR-367 já atua no local. Porém, Saulo, a expectativa era de que o acesso fosse liberado hoje. Porém, o DENIT informou agora há pouco, antes de a gente começar o nosso jornal, que os materiais devem chegar amanhã à tarde para assim começar as obras. Portanto, a orientação de quem está em Berilo e quer sair da cidade terá que ir para Francisco Badaró, passar por Francisco Badaró, ou seja, acessando a LMG 676, percorrendo aí cerca de 18 quilômetros. Saulo Bernardo. Obrigado, Miguel, por enquanto, pelas suas informações. Na segunda-feira, o Nicometes Felício atualiza as informações desse caso da ponte em Berilo, na BR-367, no Vale do Jequitinhonhas.